Olá, eu sou o Márcio das Fechaduras Especiais e nesse vídeo nós iremos demonstrar como apagar usuário com biometria em grupo. Então é muito simples, encosta na tela, digita asterisco, asterisco, seguido da sua senha master e jogo da velha. Digito número 1, digito número 5, digito número 2. E aí ele vai apagar todos os usuários de impressão digital de uma vez só, para sair do menu, aperta o jogo da velha por 4 vezes. Não perca o próximo vídeo, no próximo vídeo nós iremos demonstrar como apagar usuário individualmente na fechadura Kadas K9. Até a próxima, tchau, tchau!